Olá pessoal, bem-vindos de volta à segunda parte das resenhas dos perfumes da Women's Secret e dessa vez eu vim trazer para vocês o Oh My Dallas, que é esse amarelinho daqui esse perfume já diferente do Oh It's Fresh, o Oh It's Fresh ele é um floral amadeirado, almiscarado esse daqui já é um aromático aquático, ele tem notas de toranja, ele tem notas de romã ele tem frutas aquáticas, ele tem orquídea, é uma delícia gente, uma delícia mesmo esse daqui foi um dos primeiros que eu experimentei na minha pele logo que eu comprei e eu amei esse perfume juntamente com ele veio também o creminho de 200ml que é o mesmo cheirinho do perfume então, desculpa, então vocês podem fazer camadas passando o creme primeiro e passando o perfume por cima e aí ele dura bastante, esse daqui teve uma fixação de uma faixa de umas 4, 4 horas e meia mais ou menos na minha pele para depois eu ter que reaplicar ele novamente, mas como eu estava com o creme, isso durou um pouco mais porque o creminho, ele acaba segurando um pouco mais o perfume quando eu usei somente o perfume, ele ficou nessa faixa de 4, 4 horas e meia eu fiquei na dúvida, logo que eu senti o cheiro desse perfume, eu disse minha gente, esse perfume parece com algum que eu já tive, parece com algum que eu já tive e fiquei naquela assim, mas ele me lembrou, depois que eu comecei a voltar na minha memória olfativa alguma coisa nesse perfume me lembrou o Deep Red do Hugo Boss não posso dizer que ele é um contratipo, não posso dizer que ele é exatamente igual mas ele tem uma pegada que me lembrou o Deep Red do Hugo Boss eu achei esse perfume uma delícia, é aquele perfume super tranquilo, gente para você usar no dia a dia, para você usar nessa época de calor também ele vai nessa vibe assim super suave, porém ele está ali eu achava que ele não estava projetando, porque quando eu passei, eu senti ele logo no começo ele projetou por umas, sei lá, meia hora, 40 minutos e depois disso eu não senti mais nada, eu fiquei assim, tá, eu não sentia ele exalando, exalando, exalando só que aí, o que aconteceu? Eu fui trabalhar e eu estava usando ele eu acho que mais depois de uma hora que eu já estava usando esse perfume eu entrei na sala dos professores e uma menina que estava lá, uma colega minha disse assim, meu Deus, a sala ficou tão cheirosa depois que você entrou ou seja, ele é aquele tipo de perfume que ele vai ficar mais rente à pele porém, quando você entra, ele enche o ambiente, sabe, você passa e o ambiente fica cheiroso e aí depois eu saí da sala dos professores, quando eu voltei, aí foi quando eu senti o cheiro dele estava uma delícia, gente, uma delícia é aquele perfume super fácil para você usar no dia a dia não é um perfumão, aquela coisa de você estar simplesmente extremamente arrumada para poder usar ele não de jeito nenhum, você pode usar esse perfume para trabalhar, para ir para a escola em casa, para você fazer um passeio, uma coisa super, 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 assim, casual mesmo é aquele tipo de perfuminho que vai bem para qualquer hora do dia especialmente nessa época de calor, porque ele é bem refrescante, ele é bem aquático, ele é bem gostoso e outro que também está extremamente aprovado pelo que eu vi pela internet, eu acho que na Beleza na Web vocês encontram esse perfume não estou sendo patrocinada pela Beleza na Web, eu acho que eles nem sabem que eu existo mas eu estou falando isso porque foi onde eu vi esses perfumes, não sei se na época cosméticos também tem mas eu sei que na Beleza na Web eu já tinha visto que eles estavam vendendo o kitzinho do perfume com creme então pode ser que lá vocês encontrem é um perfume muito gostoso, extremamente aprovado e eu estou simplesmente amando usar ele aqui bom gente, era isso, espero que vocês tenham gostado, joinha para mim por favor se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito a gente se vê no próximo vídeo com a resenha do Oh My Secret um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau